Essa segunda aula sobre estilos no Vue.js, agora eu quero mostrar algo bem legal aqui, só para continuar entendendo a nossa dinâmica aqui do Vue.js. Hoje, aqui na nossa parte de adicionar itens no carrinho, já está funcionando muito bem. Então, por exemplo, se eu vier aqui adicionar um produto no carrinho, ele adiciona e mostra aqui a quantidade, enfim. A partir do momento que eu adiciono, tem a opção ali de remover. Então, veja que isso está funcionando e funciona muito bem. Porém, agora eu quero fazer uma dinâmica diferente para explorar aqui um pouco mais a parte de estilos do Vue. Então, aqui, ao invés de ter essa opção de remover do carrinho, que já está funcionando, eu vou ter uma opção diferente, que vai ser, por exemplo, eu vou desabilitar esse botão e não permitir que ele adicione esse produto no carrinho quando ele já estiver. Então, é exatamente essa dinâmica que eu vou fazer, que é algo muito comum em várias aplicações. Então, aqui, primeira coisa. Eu vim aqui no nosso projeto. Aqui, como eu disse, eu vou desabilitar. Então, como eu vou desabilitar, eu não vou mais ter uma opção de remover. Você pode comentar aqui, eu simplesmente deletar. Eu vou deletar. E aqui, eu vou trocar por um botão. O botão não tem o atributo hriff. Ok. Aqui, a gente já viu como funciona. Então, eu vou tirar o V1 e deixar o arroba. Porque fica mais enxuto. E aqui, eu vou tirar esse VELS. E hoje, a gente tem simplesmente, então, a nossa lógica de adicionar o produto no carrinho. Então, você vai aqui atualizar. Está aqui o DDCart. Eu vou clicando e eu vou adicionando o mesmo produto várias vezes no carrinho. Porém, o que eu vou fazer aqui? Quando esse produto já estiver no carrinho, eu vou simplesmente desabilitar esse botão e não permitir, então, que o evento de clique prorrogue aqui. Porque eu podia, obviamente, fazer uma lógica lá dentro do nosso DDCart. Já funcionaria muito bem. Mas é o ideal a gente desabilitar o botão aqui para indicar até mesmo visualmente para o usuário que esse nosso produto, no caso o filme, já está no carrinho. Então, aqui, eu vou... A gente já tem o nosso método lá, o nosso app, chamado DDCart, onde eu passo o produto e ele retorna o true. No caso, retorna o true, caso seja diferente de menos um, o índice dele. Indicando, ou seja, que esse produto não está no carrinho e falso caso estiver. Então, aqui, eu vou desabilitar isso, esse botão. Então, para eu desabilitar um botão aqui, vai simplesmente passar uma propriedade, um atributo chamado disable. Ele já vai desabilitar por default. Então, veja, ele já desabilita. Mas, eu só quero colocar esse disable, caso esse produto não estiver no carrinho. Se ele já estiver no carrinho, na verdade. Então, aqui, como a gente faz para controlar um atributo no view? Dois pontos, ou vbind. E aqui, eu passo o valor de uma propriedade. Eu posso utilizar uma propriedade computada, mas eu precisaria passar ali o parâmetro. E aqui, no caso, a gente já tem um método retorno true ou falso indicando se esse produto está ou não no carrinho. Então, aqui, basta simplesmente verificar se está no carrinho. Então, em cart. E aqui, eu passo o produto que está no loop. Então, a gente já vai desabilitar automaticamente se esse produto estiver no carrinho. Atualiza aqui. Não está no carrinho. Cliquei. Desabilitou. Cliquei. Desabilitou. E se eu quiser também, por exemplo, colocar uma classe específica quando o botão estiver desabilitado. Por exemplo, eu quero colocar um íconezinho aqui para indicar. Ou seja, eu quero fazer uma formatação específica quando esse cara aqui não estiver no carrinho. Ou seja, esse produto ainda não estiver adicionado no nosso carrinho. Ou quando ele estiver, tanto faz. Então, para isso, para deixar o nosso exemplo aqui mais interessante, dentro de Access, eu vou criar aqui uma nova formatação para CSS. Então, eu vou criar aqui dentro de Access. Uma casa na raiz de Access. Um novo arquivo chamado styles.css. Aqui vai ter todos os nossos estilos. Eu preciso incluir esses nossos styles aqui na nossa página. E aqui eu indico o path do nosso arquivo. Então, .barra, um de Access com o nome de style.css. Está feito. Só para testar aqui, eu posso colocar no body. Bom, simplesmente para a gente testar, ver se está pegando o nosso CSS aqui. Atualizo. Está funcionando muito bem. Legal. Então, o que eu vou fazer? Eu vou criar aqui um novo CSS, simplesmente para ser opcional, que eu só vou colocar quando o botão estiver desabilitado. É que eu posso, por exemplo, personalizar o background do botão, a cor, o ícone, o cursor, qualquer coisa que o CSS me permita. Então, eu vou criar essa nossa formatação. Então, eu vou pegar aqui uma class, um item cuja class é botão, disable. E aqui eu vou formatar. Eu posso, como eu disse, mudar a cor, o background. No caso aqui, eu quero pegar o nosso cursor. Veja que o CSS tem essa opção. E no caso aqui da opção do cursor, entre as opções que ele tem, eu tenho uma chamada no alerta. Justamente essa daqui. Então, porque esse cara daqui, ele coloca uma opçãozinha indicando que não pode clicar nesse botão. Então, como que eu faço? Senão, eu vou aplicar um estilo de forma, ou seja, um estilo de forma dinâmica. Somente quando o produto já estiver no carrinho. Porque, por exemplo, se eu colocar aqui a class e aplico esse cara aqui, automaticamente vai ter o nosso íconezinho, algo que eu não quero. Então, se eu venho aqui e atualizo, por exemplo, veja que ele já colocou. Então, não é interessante. Mesmo que eu clique, a nossa lógica continua funcionando, mas já está aplicando aqui o nosso CSS. Então, se eu não, se eu inspecionar o elemento aqui para achar ele, vai ver que ele já está colocando a nossa class. É exatamente isso que eu não quero. Eu quero colocar essa class somente quando o botão estiver desabilitado. Então, para isso, para eu controlar um atributo, eu venho aqui e faço o bind dele. E agora, eu só vou colocar essa class caso o produto tiver um carrinho. Como que eu faço isso? Então, aqui eu passo agora um objeto, um JSON, no caso. Eu só vou colocar essa class aqui. Se isso daqui retornar true. Dessa forma que a gente já consegue fazer essa formatação dessa forma. Se eu atualizo aqui, veja que não tem a class. Você pode até inspecionar o elemento aqui para ver, que vai adicionar isso dinamicamente. Então, se eu clico, ele adicionou com sucesso o nosso class button disable. Exatamente o que eu quero. E o legal é que, por exemplo, eu posso dizer aqui um if eternário. Que, por exemplo, se o produto estiver no carrinho, eu quero adicionar uma class. Caso contrário, eu quero adicionar outra. Então, aqui, se o produto já estiver no carrinho, eu quero adicionar button disable. Caso contrário, eu quero adicionar, por exemplo, teste. Eu não tenho nenhuma class para isso, CSS, mas eu vou mostrar aqui que realmente funciona. Atualizo aqui. Aqui deu um erro. Deixa eu ver o que faltou aqui. Assim, porque aqui, obviamente, a gente tem um objeto JSON. Então, aqui, para esse daqui funcionar, eu passo um array. Assim. Assim. Aí sim, eu não preciso respeitar o padrão. Então, se... Porque essa rig me permite passar várias classes. É o que eu vou mostrar mais adiante. Mas só para adiantar aqui, que a gente pode trabalhar com essa opção. Por exemplo, se o produto não estiver no carrinho ainda. Se ele já estiver no carrinho, a gente adiciona esse caso aqui. Caso contrário, essa class aqui. Atualizo aqui. Vejo que está funcionando muito bem. Então, só para mostrar aqui, eu seleciono o elemento. Esse botãozinho aqui. Então, está a class test. Se eu clico nele, ele alterou para a class, botão disable. Exatamente como eu queria aqui. Então, veja, a gente tem essas opções aqui para trabalhar. E para aprofundar aqui, por exemplo, se eu tivesse... Deixa eu dar um ctrl z aqui. Já mostrei a opção de if ternal. Está tudo ok. Enfim. Então, parece que se eu quisesse colocar mais de uma class aqui. Por exemplo, eu quero ter uma class aqui que define a cor dos textos dos botões. Ou colors, enfim. Vou chamar aqui de color, uma cor bem genérico. E eu vou colocar uma cor, por exemplo... Essa cor aqui, pelo nome dela. Legal? E se eu quiser aqui ter, por exemplo, no caso, mais de uma class nesse botãozinho aqui. Então, eu coloco aqui class. Então, o Viu me permite isso. Eu posso ter minha class aqui com todas as classes que eu quero colocar. Class color. E ele vai combinar, então... Ele vai respeitar esse atributo e vai incluir de forma dinâmica as classes que eu colocar aqui dentro da lógica do bind que eu estou fazendo. Para ter certeza, veja que eu já coloco aqui a cor do botãozinho. E só para conferir aqui. Então, veja. Fica de olho aqui. Está com a nossa color. Se eu coloco esse cara aqui, continua com a color. E ele também incluiu com a nossa nova cor, ou seja, a nova formatação do botão. Incluiu a nova class. Botão de zero. Mas, eu particularmente acho estranho quando tem dois atributos dessa forma aqui. Por mais que esse aqui seja o atributo de full da tag. Do HTML padrão. E aqui a gente está usando o bind. Eu acho estranho. Como que a forma mais natural de trabalhar aqui, pelo menos que eu acho melhor. Então, aqui ao invés de trabalhar assim. Aqui eu passo um array. E nesse array, eu posso passar as classes que eu quiser. Por exemplo, as classes de full. Color. Se quiser essa outra classe aqui, passar ela também. E aqui eu faço o meu view, minha implementação normal. Apenas isso aqui já vai funcionar muito bem. Então, vem aqui atualizo. Cliquei. Veja que adicionou certinho as classes aqui. Manteve a cor. E desabentou o botão. E o mesmo vale para aqui. Então, veja que está funcionando e funcionando muito bem essa nossa lógica aqui. Trabalhando com mais de uma class. No caso, a estilização de uma tag. Então, aqui é o céu limite para você trabalhar. Lembrando que aqui também, se quiser fazer aquele operado do ternário, como eu disse. Eu quero verificar aqui se o produto é um carrinho e adicionar uma class. Caso ele não estiver, adiciona outra class. Então, você pode trabalhar aqui de N formas. Então, o QG deu bem para entender a dinâmica. A gente viu praticamente... Não praticamente tudo. A gente viu tudo sobre a estilização de componentes aqui, de atributos de tags. Com o view.js. E basicamente é isso. Agora, basta simplesmente utilizar a criatividade e explorar ainda mais dentro do que ele pode te oferecer aqui. Enfim, espero que você tenha gostado. E se gostou, não esquece de se inscrever e, obviamente, deixar a sua curtida porque isso ajuda bastante. E, claro, não esqueça de comentar. É isso aí e até a próxima.